Fala galera, Belizão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, neste eu estarei fazendo o tutorial desta pequena casa moderna aqui galera, olha só que bonita que ficou, imobiliado também, pra você fazer isso, seu survival aí cara, realmente perfeito né, olha isso, teto ali com vidro e tudo mais, vamos ver aqui por dentro, galera se você já gostou de cara, peço você deixar aquele like aqui né, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com seus amigos, beleza, olha só isso cara Que show que ficou né, aí estão sem mais demoras, partiu pro tutorial, vamos nessa, bora lá Muito bem, então galera, começa aqui para os meus blocos que eu, tá, são todos esses aqui, o que a gente vai começar fazendo, colocando um, dois e três blocos aqui, de carvalho escuro, depois vamos contar um, dois, três e quatro e descer mais um desse jeito, tá, vou pegar a pedra e vou quebrar esses três, depois pra cá vou quebrar mais quatro, tá, um, dois, três e quatro Desse jeito, muito simples né, bom, novamente com o bloco aqui de carvalho escuro, vou contar pra cá mais quatro blocos, tá, um, dois, três, aliás, três Ahn, pra totalizar em quatro, ok Depois eu vou pegar a, como é que eu não fiz aqui, lá de pedra lisa, e aqui na diagonal pra frente eu vou contar até chegar na mesma altura ali, vou deixar espaço de dois blocos e vou repetir o mesmo processo, tá, depois eu passo dois lá em cima, dois, pra ficar um espaço aqui de duas portas No caso eu vou usar aqui a porta de carvalho escuro, tá, você pode usar na que você preferir, vou colocar ela pro lado de dentro pra criar esse detalhe de profundidade que eu acho que fica mais bonito, ok Aqui a gente já pode passar pra dar vídeo de preto, se você quiser, aliás, a vidraça, se você quiser usar de outra cor, né, fique à vontade como sempre Bom, agora aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até chegar aqui na diagonal, levando mesmo a quantidade de altura E fecho aqui, ó, aqui no interior a gente vai tirar toda a grama e vamos preencher com pedra, tá, se você quiser usar outro bloco aqui, tá, madeira e tals, você pode tá usando, fica ao seu critério Tá, fica assim, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o concreto branco, eu vou colocar em cima e um pra frente e vou puxar pra cá Aqui eu vou contar um, dois, depois pra cá eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco e seis blocos Eu puxo pra cá, até chegar aqui, ó, alinhou lá, eu coloco, puxo mais um, tá, sempre um por fora, ó, diagonal pra cima Até chegar aqui, fica assim então, o que eu faço agora? Eu vou pegar novamente a tábua de carvalho escuro e vou preencher toda essa parte aqui em cima, ó Tá, você faça a mesma coisa aí, quase terminando aqui já, vou tentar não fazer corte pra vocês não se perderem aí, beleza? É muito simples, galera Ó, terminei aqui, o que eu faço agora? Aqui, ó, eu vou baixar uma parede, tá, você faça a mesma coisa aí, ó Nesse formato, olha só que simples, né? O que eu faço agora? Conto mais dois aqui pra cima, ó, um, dois, do mesmo jeito, a parede toda é fechada Agora aqui eu vou contar um, dois também, eu vou deixar o espaço de dois blocos e vou colocar dois de concreto branco E depois aqui no canto, dois de concreto branco também, tá, e vou passar o terceiro pra cá Pegando toda essa parte aqui, ó, e também vai sair um pra fora, ó Ou seja, vai ficar a mesma coisa que ali embaixo Aqui a mesma coisa também, ó, mais um pra frente Ficando assim, ó Simples, né, galera? O que eu faço agora? Novamente, concreto branco, eu preencho tudo aqui em cima, ó Bora lá Quase terminando já Beleza, galera, terminei, ó Agora eu vou equipar a laje de carvalho escuro O que eu vou fazer? Bem aqui, galera, ó Eu vou colocar uma e vou puxar até aqui Depois pra trás, até ficar um bloco É... aqui, ó, em volta, ó Tá? E o que a gente faz agora? Tiramos o concreto branco Vamos pegar o bloco de vidro Que eu tava usando a vidraça, né? Vou usar o bloco agora de vidro De preto também, lógico Vidro preto E vou colocar aqui pra gente fazer um teto de vidro, tá? Olha aí que louco que ficou Bacana, né? Agora aqui eu vou preencher com a vidraça de preto Novamente com ela eu puxo pra cá Pra gente fazer uma sacada Olha só Agora o que eu faço? Aqui também vidraça De preto Opa Aqui duas portas Vou colocar pro lado de dentro também, ó Beleza? Pra cá eu vou fechar Aqui pra trás O que a gente vai fazer, ó Eu vou contar Um, dois, três E quatro E o restante eu passo o painel de... Ou vidraça de preto, tá? Desse jeito, ó Beleza? Caraca, tá muito legal, né? É... Vou pegar a pedra agora Tirar mais um aqui E toda essa parte aqui A gente vai preencher com pedra, tá? Até a gente chegar aqui, ó Preencha aí Desse jeito Pega agora as folhas E... Opa, aqui também, galera E preencha nessa parte aqui Até vir aqui por trás, ó Dá pra ser até aqui E até aqui, ó Ok Simples, né? Beleza O que a gente faz agora? Vamos fazer a escada pro segundo andar Eu vou precisar de escada de quartzo lisa Onde ela está aqui Opa, esse aqui é o quarto normal Cadê a escada de quartzo lisa? Aqui embaixo, ó Tá? Vamos entrar aqui E bem aqui, ó A gente vai fazer a escadaria, ó Eu vou tirar É... Essa camada aqui Bem do canto, ó A gente vai colocar a parte do segundo aqui Três E aqui, ó Tem uma escadaria para o segundo andar Aqui a gente coloca a vidraça também, né? Boa! Beleza É... Agora eu pego isso daqui Isto aqui A gente coloca Duas aqui Tá? E vamos fazer aqui umas flores, tá? Olha só que legal que fica Show, né? E temos aí, galera Concluído A nossa briga da casa moderna Olha só, cara Seis minutos, velho Cinco minutos A gente fez uma casa moderna Muito épica Bom Eu não vou parar por aqui, tá? Vou acrescentar alguns detalhes A mais Olha só, galera Pegue aí A laje De carvalho escuro Vamos tirar toda essa camada aqui E essa de cima Lá em cima a gente vai passar Laje E agora aqui Laje também Olha só Que legal Um detalhe a mais, tá? Ficou muito bom É... Vamos fazer agora um detalhe com iluminação O que eu vou precisar? Lanterna do mar Que está aqui A gente vai entrar aqui Eu vou pegar isso daqui E vou tirar um bloco aqui, ó Bem embaixo do pilar lá, galera E vamos colocar lá na terra Vai ficar bem no meio E embaixo do pilar Ou seja, aqui em cima Não vai dar pra ver, ó Porque está debaixo desse pilar aqui, ó Entendeu? Olha só Que louco que ficou Muito bom, né? Deixa eu ver aqui Show Nessa parte aqui também A galera A gente pode colocar algumas folhas No caso aqui Eu vou usar o bloco de grama O alçapão Esse daqui Que esconde tudo E aí você pega a flor Que você quiser, tá? Essas daqui Vamos contar Um, dois, três Coloco o alçapão E as flores aqui, ó Olha só Que bacana Você pode estar colocando A flor que você preferir, tá? Eu também vou aproveitar A imobiliar aqui A cama Eu vou usar a cama aqui Cadê? Eu vou usar a cama ciano Não, eu vou usar azul claro Eu gosto mais Beleza Baú e tal Taca discos O que a gente pode usar mais A pintura Vai ficar legal Se bem que tem flor A gente não precisa de vaso de flor O suporte de armaduras Acho que eu vou colocar lá embaixo O suporte de armaduras Vou colocar a cama aqui Bem no meio, galera A gente coloca Acho que eu vou colocar mais no canto Aqui, ó Um baú Essa mesa de trabalho Acho que ela vai pegar o painel ali Então eu vou colocar a mesa de trabalho aqui Um baú lá no canto Estoca discos Que a gente pode pôr ali Ah não Vai pegar também Acho que o toca discos A gente pode colocar aqui, ó Aí a gente pode colocar o sapão também, ó Ops Caraca Por que não? Opa Aqui, ó Olha aí Caraca, que legal que ficou, ó A gente pode pegar a moldura, ó E um disco Qualquer disco que quiser A gente coloca aqui E o disco em cima, ó Legal, né? Esse suporte de armadura A gente pode deixar aqui no canto também Já vou aproveitar Vou pegar a armadura Pra gente colocar nele Lógico que diamante, né, galera? Aqui Beleza Dá pra colocar um carpete também, né? Por que não? Olha aqui E aqui, ó Um carpete na frente Assim Em volta Ficou bom também O que mais nós temos pra fazer aqui? Ah, pintura Esqueci de colocar uma pintura Cadê ela? A pintura aqui Boa Vou botar num bloco aqui Acho que senão ela vai pegar Olha lá Ficou legal É aí Show Ficou legal Gostei Uma outra aqui Caraca, assim Ficou bonita Tá, então Ah, um vaso de flor Em cima da bancada ali E um cacto Cadê, cadê, cadê? Aí Boa Daqui embaixo, galera A gente pode fazer uma cozinha, né? Pode não A gente vai fazendo a cozinha De que maneira? Deixa eu pegar aqui a fornalha A gente pode fazê-la aqui, galera Acho que uma só, né? A gente coloca os baús também Vai precisar Acho que a princípio é isso daqui, tá? Aqui embaixo Aí cada um vai acreditar Na forma que preferir, né? As coisas que quiser Os livros ali Show Muito bem, então, galera Acho que Básico, né? Vou ir ficando por aqui Muito obrigado Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar com seus amigos Ok? Valeu, galera E até os próximos vídeos Tchau, tchau